Fala aí molegadinha, tudo beleza? Aqui é o seu OneWave, vamos comigo pra mais um vídeo Mais um episódio de Reconstruindo o Sonho no PES 2017 com a Chapicoense Já na final da Copa do Brasil, então já quero o like de todos vocês Deixem o like cara, deixa o like também se você não é inscrito no canal, se inscreve aí E vamos nessa aqui, são os dois jogos aqui hoje E mano, promete-se um jogaço aqui E olha isso galera, nossa que que é isso Um inscrito do canal falou pra eu botar o Lobato pra vender na lista de transferência Que nós conseguíamos 100 milhões mais ou menos nele E eu nem ia fazer isso agora e já vi que recebemos uma proposta por ele De 88 milhões cara É olha mano, eu acho que dá pra pedir um pouquinho mais mano É cara, dá pra pedir mais que tem mais times em contato Saber se esse fracassar os outros dão né velho Bora lá cara, tem que aumentar mano, aumentar cara 88 milhões mano, dá pra contratar jogador pra caramba velho E vamos nessa aqui já pro final do primeiro jogo É o primeiro jogo que já é na nossa casa né cara E infelizmente né mano Vamos ver o plano de jogo aqui se está tudo ok E o nosso time está descansado então vamos com força máxima é claro Porque eu não vou ficar botando reserva que não tem reserva bom também né Ih cara, nosso elenco está mais ou menos né velho Não chega nem aos pés do elenco do Grêmio né cara Logicamente tenho medo desse zagueiro aqui cara Ele fazia muita merda entregar o título pro Grêmio né mano Olha os uniformes do Grêmio, calma caso alguém que seja gremista queira ver como é que está no patch Olha, muito bonito o terceiro uniforme do Grêmio Acho que não vai ter problema se eles jogarem com o primeiro né mano Vamos nessa Estádio vai ser na Arena com... É estádio Arena com o Dá Vamos nessa galera Para o jogo contra o Grêmio na primeira final Ou seja, se nós ganharmos vamos ter que levantar a taça, o troféu na casa deles né cara Vai ser horrível Mas bora lá, primeiro jogo contra o Grêmio Vamos nessa Esta é a grande final E vamos nessa A partida será a noite Já quero deixar bem claro que está no estrela o nível do jogo Vai ser bem complicado e os uniformes estão... É, estão tanto quanto precipitivos Mas eu acho que vai dar para levar de boas Vamos nessa Força Chaco Vamos ser campeão da Copa do Brasil Sobrou de novo Olha o Grêmio vindo para o ataque Rolou a bola Juntou na trave Nossa, agora fui no lance de sorte né mano Isso, trabalhando muito bem a bola no Gordilho Conseguiu se virar bem Bola no Lobato Cortou, chutou para o gol Cara, como tu é ruim mano Que chute que... E bola enfiada Juntou para o gol Alasabou E saiu com bola e tudo E que defesaça do nosso goleiro mano Aí sim cara Ih, bola pelo alto Não, não ganhou Ih, fica com o goleiro Bola enfiada do Maicon Juntou para o gol Na trave E é fim do primeiro tempo 0x0 cara Eu acho que não tem gol fora de casa né mano Então estamos conseguindo um placar Muito, muito, muito Muito ruim placar que estamos conseguindo Mas estamos sendo na sorte pelo menos né cara Isso, roubou bem a bola Bora Lobato Bora Lobato Mandou lá na frente Para fora Ia ser muito golaço do Gordilho Cara, se ele acertasse na veia mano E fosse lá E fosse na direção do gol mano E ia estourar a mão do goleiro se ele defendesse Então cara, eu acho que dificilmente ele pegaria Olha que bolão do Lobato Pegou naquela trave que sustenta a rede né mano Chute para o gol Nossa, excelente Ah que merda cara Na moral, entregou um escanteio de besta Vai lá caramba Ninguém chegou junto Mandou o cruzamento Tira de lá Sobrou fora da área Olha só Com uma perna esquerda Ele faz a defesa Boa Vai Gordilho Lobato Vai Gordilho Passa por trás da defesa Recebeu Juntou para o gol Para fora Eu não acredito mano Ela passa perto Mas nunca entra Isso Boa GG Vem partindo para o ataque Tocou no Rikes Que está passando aqui por baixo Vai no GG novamente Não Foi no Gordilho Que mandou o cruzamento Para a área de cabeça O Lobato O Marcelo Groi Impulsiva defesa Sobrou aqui de novo E faz o bote Em cima da hora Não, não, não Sobrou aqui novamente Muito feio Olha lá Sábado Com segurança Vai salvando A chapa Bosse pelo alto No Grêmio Olha lá Sábado Impressionante Cara Velho Será que ele tem que ser o goleiro da chapa E vem no contra-ataque Bora Que é só É 4 contra 2 Mas veio a finalização Gordilho Com a perna ruim Chuta para fora E é fim de papo A primeira final Terminou em 0x0 E cara Vai ter que ser a decisão Lá na Arena Grêmio Não tem Arena Grêmio Mas eu criei Assim como eu criei a Arena Condal Eu criei outras muitas arenas No Brasil Para o Brasileirão Quando o Brasileirão Começar Começar Muito bacana E uma semana depois Já tem Grêmio E Chapecoense Novamente Na outra mão Da final Agora é a que vai decidir tudo Quem vai ser o grande campeão E a Chape está jogando Fora de casa Né velho Tem que garantir o título Fora de casa E é muito mais complicado Não consigo ver nada Além da vitória Lobato da Chapecoense Fez alguns comentários Antes da partida Contra o Grêmio Estou no auge Da minha forma Não consigo ver nada Além da vitória De uma vitória Nessa hoje E sim cara Queremos todos Que seja Bem assim Né velho Mas falando nisso Já vou adicionar O Lobato Na lista de transferências Que nós pudemos Conseguir Uma proposta Muito agradável Por ele E olha pessoal Antes que alguém pergunte Vou mostrar aqui Sem cortes Que está realmente No nível estrela Estrela Sem cortes Vamos nessa aqui Para a final Bora lá E cara Vai ser um confronto Entrando Lá na Arena Grêmio Os uniformes Vamos ver O Grêmio Eu vou Com o uniforme 3 Eu vou com o uniforme 3 Do Grêmio É muito bacana Né velho Acho que não vai confundir Não que confundir Acho que vai estar de boas E o plano de jogo Vamos com o time 100% Só quero ver quem é o capitão Capitão Lobato Eu quero que o capitão Seja O goleirão Que o goleiro É o que está salvando Né mano Então vamos nessa Para o segundo jogo Da final Contra o Grêmio E queremos que a Chape Saia com o título Aqui hoje Então vamos nessa Estamos hoje aqui Meus amigos Para ver a equipe Que será a grande campeã E vamos nessa Nesses comentários Do Milton Litt Estão verdadeiros De uma merda Né cara Pensando que ele ia falar Algo mais Mas beleza Né mano Vamos nessa Arena Grêmio Muito bonita Bora lá galera Temos que conseguir O título aqui hoje De qualquer jeito Não que bola enfiada Vai o lançado Sai excelente Em cima Do atacante Do Grêmio E não Sentiu a pressão Cara Defendeu E defendeu Lindo demais Isso O cara Roubou bem Eu rolei no Gordilho Que vai marcar o gol E manda Na trave Com a perna Ruim Ele não consegue Marcar o gol Eu não acredito Era o gol do título Isso Isso Cara Bora Bora no Lubato Que veio no Gordilho Que fez a finalização Para o gol Fica com o Gru E foi uma verdadeira Infoguete Teve que defender Em dois tempos Ó vou tocar aqui a foto Rasteirinha no Ricard Isso Excelente Ricard cruzou Para a área E o Gordilho Cabeceia O Bruyck fora da área Com o Rijks Que tocou no Carmacho Que fez a finalização Para o gol E o Marcelo O Bruyck fica com ela E é fim De papo No primeiro tempo O juiz não deu nem acréscimo Acabou aos 45 Já deu para ver Que o jogo vai ser Eletrizante Por enquanto 135 minutos Não foram o suficiente Ninguém fez gol Agora mais 45 Sem ninguém marcar Consequentemente Provocação E pênaltis E sou o mando Lá na frente O Gordilho Que vai fazer A finalização O Marcelo Grô Impossível Não pôr o reflexo Vai ser o maior Adversário Essa noite Marcelo Grô Está pegando demais Os dois goleiros Os dois goleiros É por isso que está 0x0 Porque os dois goleiros Estão impossíveis Bora lá O Candeiros Está aqui livre E vai fazer O cruzamento Para a área Está livre Lobato É da Chapecoense Lobato Camisa 18 Estava na área No momento 0 E mete a cuca nela E manda para o fundo Do gol E a Chapecoense Está na frente No finalismo E por enquanto Vai levando o título Lobato Ele que vai sim Sair do nosso time Mas vai dando As últimas alegrias Para a torcida E a Chape Está na frente Aos 19 minutos E o Grêmio Vai vir com força máxima Para o ataque Pode ter certeza Velho Ah perdeu de novo Cara o que está acontecendo O Grêmio está indo Com força máxima E está livre Gol É do Grêmio O Grêmio Jeromel Faz tudo igual E eles mandaram Todo mundo para o ataque O Zagueiro Estava na área O Zagueiro Cara olha lá Mano Ih que vacilo feio Do nosso Zagueiro Góis né cara O Góis ali né mano E eu pensei que seria Mais uma mitagem Do Oloçaba Mas era Querer demais né velho Está tudo igual 1x1 aqui na final Cara eu pensei que O título já ia vir Mas agora Fica tudo Muito mais difícil Então Dando muito bem A bola do Grêmio Chute para o gol Para fora E o Grêmio O que aconteceu mano Vamos nessa Tocar no Lobato De novo Para fora Ah pelo amor O Lançar Boa defesa Ih que bola na frente No canteiro Está livre cara Eles são todos no ataque Eu estou falando para vocês Agora tem que aproveitar Tem que aproveitar O rolei na área E se passa Já era gol Ia para o Lobato O Lobato estava livre Se passa mano Podia ter tentado O chute podia Mas aí podia ser Não teria mais chance De fazer o gol Caso essa jogada passava Ih Cartinária Sobe de cara Abissa Muito Muito alta Bola na área Tira daí Sobrou Para fora Ia ser o gol Do título Do Grêmio Ih Já percorrei ser campeão Eu não Já percorrei ser campeão Eu pensei que não tinha Gol fora de casa Mas o pior é que tem Velho Já percorrei ser campeão Na Copa do Brasil Eu nem pensava Eu nem pensava Se ia ter prorrogação Ainda Mas aí tem Gol fora de casa Que beleza Mano Isso nós tomassamos Se esse gol Nós íamos perder o título Mas não Cara Não Ai sim Velho E sim Os craques Tá do troféu Porque esse jogo não tem A Copa do Brasil licenciada Mas aí Dá pra ver A arena do Grêmio Muito Muito bonita Galera Mano Eu tô muito feliz Eu pensei que ainda Tem que enfrentar Uma prorrogação E disputa de pênaltis Só que felizmente Tem gol fora de casa Sim E ainda bem Que decidimos fora de casa Porque se fosse o mesmo Placar Mesmas situações Nós iríamos perder o título Eu acho que o gol fora de casa Em uma final Bagulho muito injusto É muito injusto O gol fora de casa Mano Deu o título pra nós Pô Uma besteira Né velho Cara Fomos campeão Ah que maravilha E agora Vou ver se Aumenta a popularidade Se ganha mais dinheiro É galera Agora volta por cima Vamos chegar com tudo No Brasileirão Pode ter certeza Vocês viram que A Copa do Brasil Não é tanta coisa Porque nem cerimônia tem O máximo vai ser o Brasileirão Se nós formos campeão Do Brasileirão Vai ser lindo demais Eu tô até sem voz Né mano Cara Que jogaço com o Grêmio O Grêmio mereceu também O título Mas hoje não deu Infelizmente pra eles Infelizmente pra nós Começa o Campeonato Brasileiro Contra a Ponte Preta Quero agradecer a todos Conseguimos Esse foi o final Perfeito Quero agradecer a todos A Copa do Brasil Que beleza Nós pelo gordinho Né mano Ganhamos aqui A Copa do Brasil Enquanto o único Troféu aqui Da nossa carreira Mas que troféu Né mano Que título Maravilhoso Galera Clica aí no like Só ficou ex-campeão Da Copa do Brasil Mano Vocês tem que clicar no gostei E também Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Porque tá muito show de bola Até a próxima galera E Falou Tchau 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 ECHOING AROUND THESE WALLS FIGHTING TO CREATE A SONG